No Tag de Volta e Gurizada, vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre a bomba do momento, Mário Fernandes voltando para o Grêmio e voltando o assunto, né, do lateral direito que se naturalizou russo, fugiu da seleção brasileira e pode estar retornando ao tricolor. Antes de começar o vídeo aqui, de fato, Gurizada, trazer as informações pra vocês, quero lembrar pra vocês da YouCine, o melhor aplicativo pra vocês assistirem a Copa do Mundo, séries, filmes, novelas, tudo de graça, tudo, tudo, tudo de graça, em alta qualidade, alta definição, no seu Android ou na sua Smart TV. Não perde essa oportunidade, Gurizada, clica no primeiro link aqui no comentário fixado, lá do YouCine, baixa, instale no seu aparelho e assistam, tem diversos programas, filmes, séries e, obviamente, a Copa do Mundo que tá rolando, vocês vão assistir na palma da sua mão, em alta definição. Vai lá e confere o YouCine, beleza? Gurizada, vamos então para o assunto do momento, né, trazido aí pelo meu amigo JB Filho, que trouxe a informação de que o Mário Fernandes tem chance de ser jogador do Grêmio novamente, isso mesmo. Ainda não tem nada cravado, não tem nenhuma oferta, nenhuma proposta na mesa, de fato, não existe ainda o papel, né, que nem a gente fala, não chegou o papel pro homem, mas a história é a seguinte, o resumo. Após meio ano aí, sabático, onde ele decidiu que iria ficar com a sua família, né, o seu esposo e seu filho em São Caetano, que é a sua cidade natal, o Mário Fernandes e seu empresário decidiram, então, que era o momento aí de... dele ficar, né, esse tempo afastado, ele ia voltar, ia ficar por aqui, tudo certo. Porém, agora, eles já estão com o pensamento de, precisa voltar, precisa voltar a jogar. Porém, aonde ele vai jogar é a incógnita, porque é o seguinte, ele não quer jogar na Rússia, não quer voltar lá, ele disse que seu período lá se encerrou, não pretende retornar pro futebol russo, que é... a ideia é que ele fique aqui no Brasil com a sua família, até porque ele vai... quer ver e quer acompanhar o seu filho crescer aqui no Brasil. Então, por esse motivo, ele não... ele não iria voltar lá pra Rússia. E acredito que nem... pra nenhum outro time da Europa. A ideia é, então, que ele continue aqui no Brasil e, por que não, recomeçar com a camisa do Grêmio. Onde ele, de fato, explodiu, né, onde ele foi pro mundão, onde, de fato, ajudou bastante ele na sua carreira e seria mais uma forma de mais um jogador aí ser grato ao time do Grêmio. Assim como o Lucas Leiva, que voltou, né, e tá jogando aí no Grêmio. Então, por conta disso, gurizada, há, sim, uma grande chance do retorno do Mário Fernandes para o Grêmio. Aí, veio a informação do JB Filho, tá? Ele disse que das duas partes que ele obteve as informações, disseram que, primeiro, que o Mário precisa da liberação lá no CSKA pra depois avançar qualquer negociação aí com a diretoria do Grêmio. Então, neste momento, o agente do atleta trabalha aí por uma liberação que deve acontecer juntamente aí com o clube russo, né, o CSKA Moscou. Depois disso, ele vai avançar, sim, com as equipes que demonstraram aí o interesse pra contratar o jogador. Então, sabendo disso, o JB, ele foi no Grêmio pra descobrir o que que eles estão fazendo, né, sobre a pauta de Mário Fernandes. Que, sim, existem conversas e, conseguindo a liberação, vão fazer a proposta. É essa a informação. Ou seja, gurizada, tem uma grande chance de Mário Fernandes voltar para o Grêmio. Não tem como cravar, não dá pra dizer que ele vai fechar, que vai acontecer. Eu trago verdades pra vocês. Eu não cravo nada e eu sempre trago. Quando não é uma fonte minha, eu trago a fonte, né? Tô trazendo lá do JB Filho, que também é um jornalista aí de muita seriedade e confiabilidade aí na... no mercado, né, na profissão. É uma contratação um pouco complexa, não vai ser tão simples. Ele tem uma personalidade forte, sabe muito bem como é que é o Mário Fernandes, né? E ele vai definir o seu futuro. Mas, se tem alguma coisa acontecendo, tem. Se tem a expectativa de ele jogar no Grêmio, tem, existe. Então dá pra acreditar. Lateral direito, Mário Fernandes pode estar retornando ao Grêmio. O Mário Fernandes aí que ele parou a sua carreira com uns 32 anos de idade, no dia 18 de maio deste ano, pra aí focar na sua família. Então, depois desse anúncio, né, que ele ia parar aí por uns seis meses, tiveram aí algumas conversas com alguns clubes, só que agora, de fato, que ele tá disposto a ir para algum time, assinar com algum outro time, assim que conseguir aí a sua liberação do SESC, a Moscou da Rússia, que deve ocorrer em breve. Vamos ficar ligados que Mário Fernandes é um baita jogador e vai agregar demais nesse time do Grêmio. Comenta aí embaixo se vocês gostaram dessa notícia e se o Mário Fernandes vai, de fato, melhorar a qualidade pelo lado direito aí do Grêmio. Tamo junto! Até o próximo vídeo! Valeu! Falou! E não te esquece de baixar aí o sininho. Primeiro link aqui no comentário fixado. Valeu! Fui! E não te esquece de baixar aí o sininho.